E a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho em todo o país. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio e até agora foram vacinadas, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 25% das 36 milhões de pessoas estimadas. Os grupos prioritários são pessoas com deficiência, crianças de até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há 45 dias, professores e pessoas de 55 a 59 anos.